Você apresentou aqui na Futuricom algumas linhas gerais de um novo plano de massificação da banda larga. A ideia é aumentar a cobertura, aumentar a qualidade, as velocidades das conexões. Passa por alguns ajustes de metas de backhaul, de coisas que vinha se conversando, mas pode incluir até algum subsídio. Qual é a ideia do governo para fazer maior conectividade? Bom, o primeiro passo é fazer esse diagnóstico, fazer um mapeamento completo da necessidade de conectividade do país, levando em consideração os usos que se deseja da banda larga para fins de educação, saúde, governo, segurança, e, a partir daí, verificar as fontes de financiamento que se tem para isso. E existem fontes de financiamento para isso? De onde, mesmo nessa conjuntura, a gente poderia arranjar esses fins? Sim. Uma delas depende da aprovação do PL 3453, que prevê que o custo de uma eventual adaptação de outorga de concessão para autorização teria que ser cumprido através de investimentos em conectividade. Esses investimentos vão estar totalmente baseados nesse plano nacional. As demandas de conectividade que você estava falando. Exatamente. Para, a partir desse conjunto, você extrair aqueles investimentos específicos que aquele operador vai escolher. Isso é o que eu queria entender. Como é que se direciona e, ao mesmo tempo, se deixa livre para escolher? Como é que funcionam esses investimentos? É porque é um conjunto grande de investimentos. Então, só pelo número, você já tem uma certa flexibilidade. Além disso, nós estamos desenvolvendo critérios de avaliação do retorno desse investimento, em termos de PIB, em termos de empregos, de forma que isso serve de ferramenta para a escolha desses projetos, que, no fundo, são um processo de negociação, de escolha, a partir do mesmo conjunto de investimentos que é feito entre a operadora e a Anatel. Isso já acontece nos taques. Então, muito do que tem nesse mecanismo é até para validar, por estar correto, a metodologia que está sendo utilizada. Então, assim, e até para completar a resposta, parte do financiamento viria desse preço de adaptação e parte viria dos próprios taques. O Ministério do Planejamento, recentemente, chegou a estimar que isso poderia gerar mais de 30 bilhões de investimentos. É uma conta parecida com as projeções que o MCTIC está fazendo? Nós ainda não temos as projeções, mas é um número que faz sentido, pensando no valor global. Com esses valores, é que já se poderia fazer os subsídios que você mencionou, ou nós teríamos que arranjar uma fonte adicional para eventuais subsídios? Eu entendo que, para subsídios de demanda, nós vamos ter que achar fontes adicionais. que esses recursos todos seriam basicamente exauridos em rede, principalmente em rede de transporte. E isso... Excesso também, mas principalmente em rede de transporte. E isso poderíamos pensar de novo em ter projetos para o FUST, em usar esse fundo? Existe campo para se negociar isso? Eu entendo que esse campo tem que ser construído, e na medida em que isso não modifica a nossa postura de cumprimento e de adequação a essa austeridade fiscal, a existência de projeto vai fazer com que a gente ache alternativas de custeio. Então, eu acho isso bem possível, principalmente quando o Brasil recuperar o seu PIB e recuperar a sua arrecadação. Agora, você também chegou a mencionar que poderiam haver dois tipos de subsídios, subsídios para pessoas e subsídios para empresas. Qual a diferença entre eles? Bom, no fundo, você está atendendo a finalidade. Uma é social direta, e a outra é indireta, que você está fomentando a economia e você está atendendo uma demanda que é bastante grande das empresas que acabam ficando fora da abrangência da rede de banda larga. E, assim, não precisa dizer, por se tratar de uma atividade econômica, tem uma relevância bastante grande que precisa ser atendida. André, finalmente, existe alguma... O plano está sendo desenvolvido, você disse que vocês estão trabalhando em critérios de medição de qualidade, em critérios de medição de retorno dos investimentos, e, principalmente, a necessidade de conectividade. Já dá para se imaginar quando é que o governo poderá apresentar isso para a sociedade? A gente entende que até o final do mês de novembro, agora, a gente vai ter esse plano razoavelmente pronto, bem mais completo e mais fácil de entender por todos. que a gente vai ter esse plano razoavelmente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.